É isso aí pessoal, e tem representante da TV Beat Brasil em quadra, grande final da categoria 30 mais masculina, final do Reginho Caris, a enciclopédia do Beat Tênis e o do Berna contra o Guti e o Leo. Vamos tentar ser em parciais o máximo que a gente puder aqui, a gente tá muito feliz pelo rendimento do Reginho, tem se esforçado bastante na academia diariamente, jogando bastante Beat e conseguiu aí chegar a grande final, né Dani? Ah, tá sendo bem legal, né? A gente decidiu aqui entre nós que a gente vai ficar trabalhando, vai ficar nos bastidores e o Reginho jogando. Então eu não sei se eu vou conseguir ser em parcial não, eu vou torcer aqui pro Reginho, vou assumir essa postura aqui. Os adversários são amigos meus também, mas eu vou falar, a TV em primeiro lugar, Beat Brasil, a gente tá torcendo e tamo junto. Placar na tela, tela cheia, vai começar a grande final da categoria 30 mais masculina. Primeira bola ali do Guti, foi pra cima do Berna, veio o Reginho, vibra muito o Reginho, é ponto. 0-15, o Reginho vibra muito no estilo ali do Capelete. Vai trocando bolas, veio ali pro Smash, boa devolução, Berna não teve ali a defesa, 15 iguais. E vai mandando sua mensagem aí no chat, que a gente vai interagindo aí com vocês, já compartilha o link aí com todo mundo. Já se inscreve no nosso canal, na TV Beat Brasil. E a chuva voltou, hein? Reginho, veio pro Smash, vão tocando bolas ali na rede, Berna, que bola perfeita ali do Guti, curta na diagonal, Dani. Uma bola linda, é uma bola muito bem colocada, muito difícil pegar, mesmo o Lucas que tem bastante experiência, acabou não conseguindo chegar nela, Jota. E o Guti vai pra mais um saque, pra cima do Reginho, mais uma bola curtíssima do Reginho, tá na areia, ponto, empata o jogo, 30 iguais. Que bola do Reginho, caprichou ali, dosou certinho, né? Essa merece uma curta marvada, né, Jota Pê? Curta marvada do Reginho. E a chuva voltou a cair com muita força aqui, veio o Léo ali pra cima do Reginho, altibola, altibola. Passam a frente, 40, 30, e agora a chance de confirmar o game ali, o Guti e o Léo. Quem vai pro saque é o Guti, a chuva continua forte. Pra cima do Reginho, parou no meio da rede, quebra. Confirma o game, 1x0, TV Beat Brasil, é pé na areia e emoção na tela. E a primeira bola do Reginho ali no saque foi pra fora, altibola, altibola, 0x15. E o pessoal no chat ali vai mandando energia positiva ali pra dupla, a Araraquarense, o Rodrigo Góes, a Georgia, o Guilherme. Vai torcendo ali pro Léo e pro Guti, o Mauro de Paula pro Reginho. É isso aí, pessoal. A energia, sua energia ali no chat vale muito. Veio o Bernardo, forte, bomba! Subiu ali no 1x2 combination. Desceu o braço e fez o ponto. Empata o jogo, 15 iguais. E o Charles Ribas manda, bora, pra cima deles, Reginho. E o Reginho vai pro saque, o Reginho que é destro. O saque agora forçou demais, a bola foi pra fora, 30x15. 30x15. E o Reginho vai pra mais um saque, respirou, apontou e a fogo na bolinha. Vão trocando bolas ali, o Berna. Bola no fundo, linda a bola do Berna. O vento levou a bola, encobriu ali o Guti. E é ponto, empata o jogo, 30 iguais. 30 iguais, o Reginho vai pro saque. Respirou. Apontou e a fogo na bolinha. Parou agora na rede, 30x40. E agora tem a chance de quebra o Guti e o Léo. Tá 0-1 em games. Reginho. Mais um saque do Reginho. Veio pro Smash. Berna veio na curtíssima cruzada, pegou bem, veio o Reginho. Deu o Smash. Tentou fazer a defesa ali, o Léo. Não chegou na bolinha, Dani. Muito legal essa bola do Reginho. O Léo e o Guti bastante defensivos, defendem muito bem, deu pra perceber. E o Reginho ali, fazendo a dele, vibrante e fazendo mais um ponto pra dupla, Lucas e Reginho. E o Reginho veio pro saque. Pra cima do Berna. Esmechou o Reginho, vem no fundo. Linda a defesa do Reginho. Vibra muito. E empata o jogo. Desculpa. 1x1. Bela defesa do Reginho. E confirmou o game. Ele quebrou o serviço. 1x1. Confirmou o serviço. Agora quem vem pro saque ali é o Léo. O Léo que também é destro. Vai pro primeiro saque. Primeiro saque pra cima do Reginho. Devolveu ali posição 3. Veio ali na Verônica. Out e bola, out e bola por centímetros ali da linha. 15 a 0. Essa é a grande final da categoria. 30 a mais. A primeira etapa, Stephanie e Toyota. No circuito BDM Esportes. Etapa aqui em Jabuticabau. Na Sun Club. O mais novo clube de beat tênis aqui de Jabuticabau. Bola pra fora. 15 iguais. O Léo vai pra mais um saque. E lá no Instagram tá rolando a semifinal lá com o Lambari. Dupla da Quarense. O Kim e o Mori jogando ali. E é contra o Rafa. E mais uma outra pessoa ali que eu não reconheci o nome. Depois a gente pega o nome certinho. Lá no Instagram. O Léo. Vai pra mais um saque pra cima do Reginho. Veio o Reginho pro Smash. Linda a bola do Berna. Parou agora na rede. O Guti já tava na bola, hein? Tava atento ali. Fez boa leitura. Já ia chegar na bola. Mas a bola parou na rede. A bola do Berna. 40 a 15. Agora três chances de confirmar o game. Pra cima do Reginho. Vai tentando a curtíssima. Linda. Peixinho vem no Smash. Bola no meio. Vão trocando bolas. Berna. Pra cima do Guti. Reginho. A bola subiu. Bola na rede. Forte Bumba. Pra confirmar o game. E ampliar a vantagem. 2 a 1. TV Beat Brasil. É pé na areia. E emoção na tela. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E voltamos pro jogo Tá um, dois E quem veio pro saque é o Berna Que é destro também, um bom jogador Berna Lucas Bernardes Mais um saque ali pra cima do Guti E a bola veio perfeita ali A bola do Léo 0-15 Vai pra mais um saque o Berna Dentro ali na posição 3 Veio no gancho, boa cobertura do Reginho Mas a bola veio pra fora 0-30 0-30 1-2 em games A chuva começa a cair com mais força E o Berna vai pro saque Concentrado tá focado Mais uma bola em posição 4 Pra cima do Guti Veio no gancho, cantou bem o Guti A bola fora Bola vai pra fora 0-40 E o Reginho chama o Berna pra vir com ele Vai pra mais um saque o Berna Respirou, apontou, é fogo na bolinha Bem ali na bola curta Boa bola do Reginho Esmechou bem 15-40 15-40 E o Berna vai pro saque Respirou, apontou, é fogo na bolinha Pra cima do Berna Guti Reginho Agora não conseguiu passar a bola Fecha o game 3x1 E quem vem pro saque lá em cima agora É o Léo Essa é a grande final Da categoria 30 mais Na primeira etapa Stephanie Toyota Circuito BDM Sports Aqui em Jabuticabau Na Sun Club De Beach Tennis E que bola sensacional do Reginho Uma curta marvada da areia Curta na diagonal ali Rente a rede Sem chances de defesa Reginho Tocando bolas ali O Berna Agora parou na rede 30-0 0-30 E a chuva não para, meu amigo Tá complicado aqui na cabine Estamos protegendo equipamento Protegendo monitor Tomando choque Mas vamos indo Vamos tocando Reginho Veio pro Smash Pegou muito em cima da bolinha A bola vai pra fora 15 iguais Aliás, 15-30 15-30 15-30 Nesse momento 45 pessoas assistindo Essa grande final Lá no Instagram Tá rolando também Lá com o Lambari A semifinal Da categoria 40 mais E agora parou na rede 40-15 15-40 E agora 3 chances De quebrar o serviço Ali o Reginho E o Berna Vai pra mais um saque E fecha o game Fecha o game Aproximam-se Placar TV Beat Brasil É Pena Areia E emoção na tela E voltamos para o Para o jogo O Reginho Vai para o saque E o Yuri Comenta aí no chat Agora voltou o chat Pode mandar mensagem Aqui Nós vamos interagindo O Yuri fala Boa Reginho E a primeira bola ali Foi boa 0-15 0-15 2-3 Em games E a gente tá tomando Uma chuva lascada Aqui na cabine Reginho Respirou Apontou E é fogo na bolinha Boa devolução Boa defesa Tava ajoelhado Meteu na paralela Ali O Léo Linda bola do Léo 0-30 0-30 2-3 Em games O Choco tá aqui na cabine Prestigeando aí com a gente Porque ele vai dar uma palavrinha aqui Comentar o jogo E agora o Reginho parou ali no meio da rede 0-40 O que você tá gerando nessa final? Cara Tá A chuva tá atrapalhando um pouquinho Mas O Reginho precisa melhorar um pouquinho o saque dele Vamos que vamos Vamos torcer pra eles E aí Ace? Eu falei Só porque eu falei E entrou o saque do Reginho Na posição 3 ali 15-40 Bom saque né Dani? Bom saque do Reginho Apoiado aí pelas boas vibes do Chocos Do Marvados da Areia E agora vamos ver Se ele consegue repetir a performance Do saque anterior E a Isabela Sene fala Vamos Ponto a ponto Bora Araraquara Torcida de Araraquara Vem o Berna Boa defesa E foi boa Foi ali Foi ali Na toca do Siri Pra quebrar o serviço E fazer em 4x2 Que bola hein Dani? Que bola E imagine como deve ser Pro Reginho Tomar um ponto Na toca do Siri Que ele tanto fala né Jó? Eu não queria estar na pele dele Nessa hora não E a gente que acompanha O dia a dia do Reginho Sabe todo o esforço Que ele tem feito Ele perdeu 14 quilos Fazendo academia Personal Jogando beat tênis todo dia E aí tá aí o resultado Tá na final Da categoria 30 a mais E a bola foi Out e bola Out e bola Por muito Muito pouco A bola do Reginho 0 Aliás 15-0 15-0 4-2 Em games E o Léo Vai pro saque E a Maura Marcuse fala Guti e Léo Arrasando Tão jogando muito bem Diga-se passagem Vem o Edinho De gancho Lindo peixinho Vem o Berna Linda defesa Out e bola Out e bola Valeu todos Esforço do Guti e do Léo E por muito Muito pouco A bola foi pra fora E empata o jogo 15 iguais É isso? 15 iguais Obrigado E a Thaís Manda Bora Lucas e Reginho É isso aí A torcida vale A energia positiva Aí no chat Faz toda a diferença Reginho Vem a bola curta Vão trocando bolas Ali no meio Bola no fundo Vem a cobertura Do Berna Esmechou ali pra cima Vão trocando bolas No centro da quadra Out e bola Out e bola Bola do Reginho 30 a 15 E o Guti vem pra mais um saque Desculpa o Léo Ele fica posicionado ali Mais no meio da quadra Respirou Apontou É fogo na bolinha Pra cima ali do Reginho Bola no fundo Devolveu ali na rede Forte Bomba E bola do Guti subiu O Vento deu uma ajudada Ele segurou a bola E ficou na certinha Pra ele esmechar Né Dani Nossa essa bola aqui Daqui da cabine Nossa de transmissão Deu pra ver o quanto Ela flutuou Por conta do vento Uma chuva muito forte aqui Bola difícil Mas ele teve competência E pôs ela no chão Jota E aí vem sacando Pra fechar o game 4-2 40-15 Bola aí no meio Linda defesa Out e bola Out e bola 40-30 Encosta no placar ali O Berna E o Reginho E o Estevam Cabal Cadê o Reginho Punho de ferro Vai pra mais um saque O Léo Pra cima do Reginho Reginho Pegou agora No bico da raquete Confirma o game 5-2 Dani 5-2 Agora é um momento delicado Ficou um pouco difícil Porque o Guti e o Léo Estão jogando muito Está com um jogo Bem consistente Mas o jogo é jogado E o Lambarim é pescado Vamos aguardar o próximo Boa TV Beat Brasil É pé na areia E emoção na tela É, aqui na nossa estrutura Está complicado, hein Lá embaixo O Berna vem para o saque Sacando em 2-5 Saca pressionado É o game decisivo Da partida E o Berna Vem para o saque Está bem concentrado Ele e o Reginho Respirou Apontou E deu um lobby Ali na posição 3 Estão trocando bolas Ali no meio O Berna esmechou A primeira na rede 0-15 O Reginho pede calma Ali para o Berna E a chuva não para A chuva só aumenta Chuva Forte E com vento Chuva lateral Bola alta Ali vem no gancho Tentou a curta Ali cruzada O Berna Tentou mais uma Reginho Parou ali Pegou mal na bolinha O vento atrapalhou O golpe ali Do Reginho 0-30 0-30 E o Berna Vai para o saque O Berna vai para o saque Respirou Apontou E a fogo na bolinha Para cima ali do Gucci E a bola do Berna Parou na rede 40-0 40-0 E é Match point É o ponto do título Quatro Match points Ali para o Gucci E para o Leo Para se sagrar em campeões A categoria 30 Mais E o Berna vai para o saque E a chuva veio com muita Muita força Agora na quadra Berna vai para o saque Para cima Ali do Gucci E a bola parou na rede 15-40 E o Berna vai para o saque A chuva está com muita força Os jogadores permanecem em quadra Querem terminar o jogo O Berna vai para o saque Respirou Apontou E a fogo na bolinha Para cima do Reginho E termina o jogo O Gucci e o Leo São os campeões Da categoria 30 Mais Nesse primeiro Na primeira etapa Da Stephanie Toyota Circuito BDM Sports Aqui Na Sun Club De Beach Tennis Dani Ah não tem nem o que falar Um espetáculo Muito legal de se assistir A chuva veio Quase atrapalhou Mas Você percebe Que os jogadores lutaram Todo instante Parece que não ligaram Para a chuva E E foi muito gostoso Assistir Torcer pelo Reginho Mas a gente parabeniza A dupla campeã Pela qualidade do jogo Que eles apresentaram É isso aí Parabéns aí também Claro Para o Reginho Para o Bern O Reginho Em superação Perdeu 14 quilos Fazendo academia Jogando beat Diariamente E conseguiu Aí está o resultado Chegou na final E foi vice campeão Parabéns Para o Gucci E para o Leo Os campeões Da categoria 30 Mais E agora a gente Vai dar uma pausa Para a gente tirar Água daqui Da nossa barraca E daqui a pouquinho A gente volta TV Beat Brasil É pé na areia E emoção na tela E aí Tchau E